Fala galerinha, tudo bom com vocês? Vocês devem estar achando estranho. Nossa, o Márcio tá diferente! Bom, pra quem não me conhece, me chamo Laura, tenho 20 aninhos, fico convidada pelo Márcio pra conversar um pouquinho com vocês. Bom, alguns já devem me conhecer, eu tenho um canal na Twitch, faço lives de games principalmente de Destiny, eu falo pro pessoal que o Destiny é o meu carro forte na Twitch e vim contar um pouquinho pra vocês de como eu conheci o Márcio. Bom, sou jogadora de Destiny desde o beta, alfa, né? E quando chegou no D2, eu fiquei cativada pelo personagem do Márcio, né? O nosso queridíssimo derivante. Então, eu sempre gostei da forma que o personagem é abordado no jogo, as falas dele são sensacionais. E teve um dia que eu tive a oportunidade de ter o Márcio no meu canal, cara. Eu fiquei super feliz. Esse dia eu vou guardar, tipo, como o melhor dia da minha vida. Eu tava em live com o amigo, com o Iverson Mito, vocês devem conhecer. A gente tava jogando, eu nem lembro o que a gente tava jogando. A gente tava jogando no Destiny e foi quando o Márcio apareceu lá na live do Mito. Eu já fiquei, tipo, meu Deus, é o Márcio, não sei o que. Eu comecei a chorar, gente. Ó, hoje eu tava ficando com lágrimas já. Eu comecei a chorar, tem clipe meu chorando, o pessoal me zoando. Ai, eu fiquei toda feliz. Porque são poucos dos nossos ídolos, né? Que chegam na gente e, tipo, bate um papo assim, sabe? Tipo, ele é muito carismático. Ele é muito legal. Eu fiquei super chateada. E acho que a maioria da comunidade ficou chateada também, né? Quando foi trocado a dublagem. Mas nós, comunidade BR, não ficamos parados. A gente juntou as nossas mãos e falamos, não, a gente tem que falar com a Band sobre isso. Porque não tem como, gente. Como que troca a dubladora assim, não dá? Não aceito isso. Ai, eu vi que o impacto que deu nesse assunto todo pra trazer o Márcio de volta pra dublagem do nosso querido derivante foi algo, tipo, muito grande, sabe? A nossa comunidade é uma comunidade pequena, relativamente, né? Comparada com as outras. E que... Ver que tudo isso que a gente fez chegou na Band. E a Band, tipo, eu falo assim pro pessoal que a Band liga assim. Meu querido, você tem que voltar a fazer a dublagem. Porque não dá, o povo tá tudo... O povo tá tudo aqui, tipo, brigando com a gente, né? Mandou um zap, né? Eu falo que a Band mandou um zap pro Márcio. Pro Márcio poder voltar. E eu fiquei muito feliz quando ele apareceu lá no canal. Ele é uma pessoa maravilhosa. E que eu quero ter muita oportunidade de conversar mais. De fazer projetos futuros, quem sabe. E é isso, gente. Eu vim só pra dar... Pra falar um pouquinho mesmo sobre isso. E... Eu espero que vocês continuem apoiando o trabalho dele. Porque o trabalho dele não é fácil. A gente acha que é só sentar e dublar, mas não é. É... É tudo uma... Uma equipe por trás disso. E... Às vezes não é super valorizada, sabe? Então eu espero que vocês continuarem apoiando ele. Tá bom? Firmes lá. E agora com o lançamento da nova DLC, né, galera? Vamos gravar aí mais videozinhos com o nosso Deriva, né? Um beijo pra vocês. E até mais, galera. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma